Grupo de Lenhadores leva susto em área florestal. Solta a vinheta! Não deixe de se inscrever e deixar o like. É de graça e ajuda bastante o canal. Vamos para o vídeo. Bem-vindo ao canal. No verão de 1955, nas profundezas da floresta sueca, um grande mistério permaneceu oculto nas sombras de suas árvores e nas entrelinhas da história. Um grupo de Lenhadores foi tomado por uma grande surpresa enquanto andavam em direção ao local de trabalho. Um objeto caía do céu e todos esperaram pela explosão. Ao invés disto, quando chegaram ao local do impacto, encontraram algo que nunca imaginaram. Vem comigo saber mais deste caso ufológico, da casuística sueca, pouco conhecida. Ah, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. É de graça e está ajudando bastante o canal. Indique também o canal a um amigo ou conhecido que goste de ufologia. Este caso ficou oculto por décadas do público, sendo revelado pelo pesquisador de OVNIs, John Fontaine, que publicou um artigo com o nome de Humanoide Morre na Suécia. Fontaine afirmou ter conhecido a testemunha durante uma conferência sobre OVNIs em Charlottburg, Compenhague, Suécia. Em uma área florestal da Suécia, próxima do Golfo de Botnia, ocorreu um evento surpreendente. Era julho de 1955, verão no hemisfério norte. Em um dia normal de trabalho, um grupo de lenhadores partiram para o seu ofício naquela quente manhã. Eles teriam que cortar e retirar o maior número de madeira possível antes do horário mais quente do dia. Só que o serviço foi interrompido por um incidente desconhecido. Um objeto com formato de charuto estava caindo do céu. Passou tão baixo que arrancou as copas das árvores. Eles pensaram que era um avião e, esperando o impacto ou explosão, se protegeram. Só que não houve explosão alguma, mas sim uma forte e intensa luz brilhante que tomou toda a floresta e sua intensidade era tão que as árvores pareciam transparentes e a luz do sol ficou insignificante. Após a luz apagar, eles foram em direção ao local do provável impacto. Mas quando chegaram, estava tudo normal, não tinha destroços, apenas algumas árvores caídas, o que não representava a intensidade da luz que foi vista por eles. Um pouco mais distante, perto de uma clareira, encontraram um ser desconhecido que estava caído, parecia morto e que tinha uma pequena estatura, cerca de 1,10m ou 1,20m, usando um uniforme metálico desconhecido, de cor vermelha e justo ao corpo. Em volta do seu corpo havia uma luz fraca branca. Sua pele era típica dos asiáticos. Seus olhos não tinham a parte branca, eram negros. Seu rosto estava cheio de hematomas, com dois cortes, um na testa e outro no queixo. Mas não havia sangue nos ferimentos, só uma espécie de umidade. Sua cabeça era coberta por pelos tão finos que pareciam penugem de cor branca. Tinha os lábios pequenos e sem cor. Suas mãos tinham cinco dedos e estava usando botas. Na cintura usava um cinto metálico prateado, com uma enorme fivela que tinha uma luz azul clara e continha duas letras, U e V. Um dos trabalhadores foi tocar no ser e levou um choque, fazendo ele despertar. Ele disse para não tocá-lo de novo, em um sueco perfeito. O alienígena estava muito debilitado e começou a passar mensagens antes que o pior acontecesse. Falou que várias raças estão visitando o planeta Terra. Algumas vêm em paz para estabelecer contato e nos estudar, mas outras têm uma agenda diferente. Disse que sua raça era de um local próximo à constelação da Águia. A conversa migrou para viagens interestelares, mostrando a realidade de um universo repleto de civilizações mais avançadas do que a nossa. O ser já próximo do seu fim explicou o que tinha que fazer com seu corpo. Pegou em seu bolso uma pequena sacola e disse que eles teriam que colocá-lo dentro dela e pô-lo no rio, que através de um processo químico, seu corpo seria dissolvido. Pegou um outro objeto, colocou um tipo de código e jogou no arbusto, dizendo que era um localizador para os seus companheiros. Em seu último momento, o ser compartilhou toda a sabedoria e uma perspectiva de vida além do nosso mundo, impactando bastante os trabalhadores, fazendo-os ter uma visão diferente de todo o cosmos e do que se tem além de nossa fina atmosfera. Dois dos trabalhadores então se sentiram estranhos e saíram deixando somente um com o alienígena. Talvez o próprio alienígena com poder mental afastou os dois. Neste instante, o alien ficou fraco, a luz que o envolvia se apagou e ele ainda disse Você veio sem vontade e saiu contra a sua vontade. A vida é como uma evaporação. Em seguida, a fivela do cinto apagou e ele morreu. Os dois trabalhadores voltaram, ainda meio desorientados, e ajudaram a colocar o corpo na sacola e no rio, onde ele se dissolveu por completo em minutos. O trabalhador que ficou com cera até o final pegou o localizador para ele como prova do contato e guardou o segredo por décadas do assunto, até que revelou toda a sua história ao pesquisador John Fontaine, que a publicou. Tenho certeza de que você não conhecia este caso. Deixe um comentário e encha de likes. E obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!